Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de The Anniversary. Galera, esse jogo aqui, basicamente, você é um deus e você pode construir uma civilização perante aos seus atos. Ou seja, você vai definindo conforme você quer que a civilização vá crescendo, o que ela deve fazer primeiro. E nisso tudo que interfere é você, sendo um jogador deus. Nesse caso aqui, eu já trouxe um vídeo desse jogo, galera, há muito tempo atrás, cerca de 8 meses atrás, quando saiu a primeira alfa dele, eu recebi o game. Até não existe ainda para vocês conseguirem um jogo. Eu acho que para vocês tentarem conseguir jogo é só pedindo para o desenvolvedor e olha lá. E estamos aqui na versão 0.15, galera. Nessa versão que foi atualizado diversas coisas, como desastres naturais, algumas tempestades de areia, algumas coisas bem legais e muita gente vem me pedindo para eu trazer de volta esse jogo no canal. Ainda tem muita coisa que não existe no game, então provavelmente eu vou fazer esse e mais um vídeo. Se caso vocês apoiarem, então eu conto com o seu like. É muito importante que você deixe o gostei aqui embaixo para eu trazer o próximo vídeo, senão a gente vai ficar só por esse mesmo. Vamos começar aqui, começar uma nova vida. The Universo, o que você fará com o seu poder? O poder de um deus na nossa mão? O que faremos, galera? E bom, a civilização desse planeta, desse jogo, se chama Nuggets. Sim, sabe aquele Nuggets que você come? É, é o mesmo nome. Vamos esperar carregar aqui esse maravilhoso jogo. Carregou nosso mundo e aqui pergunta, bem-vindo, criadouro. Você precisa de tutorial? Não, eu não preciso de tutorial, mano. O que é que nós manja? Bom, beleza, galera. Aqui tem o planeta, né? Seria o mundo. E a gente pode escolher onde a gente vai querer fazer o começo da civilização, onde os nossos Nuggets vão viver. Mano, já gostei desse lugar aqui. Já gostei desse lugar aqui. Também tem bastante rios aqui. Eu acho que a gente vai começar bem aqui, hein, galera? Já gostei. Aqui tem algumas comidas, alguns plantios. Gostei, hein? Tem pedra aqui por perto. Bom, acho que dá pra fazer, com certeza, um começo de civilização, talvez mais pra cá. É bom sempre ficar perto das pedras também. É muito importante. Pedras sempre vão ajudar. Eu acho que aqui é o local ideal, aqui no centro. Você quer colocar aqui? Sim, eu quero colocar aqui. Beleza, então. Evolução. Eu vou pular o tutorial porque eu não quero tutorial, ok? Eu já joguei o jogo, eu sei como é que funciona. Então, estão aqui nossos primeiros Nuggets. A gente tem aqui uma família com duas pessoas e dois filhos. Aqui nesse canto superior, a gente vai poder ver. O jogo está totalmente em inglês, ok? Então, não vou ficar lendo nada porque eu já joguei o jogo e eu sei como é que funciona. A gente tem 5 mil de poder. O poder é o poder de criador. Mas esse aqui ainda não está habilitado pra gente estar mexendo, tá? Tem muita coisa que ainda está em desenvolvimento. Atualmente, ele conta como um jogo de sobrevivência, onde você coleta recursos, expande, enfim. Esse aqui, galera, é como se fosse um town hall, que seria tipo o centro da cidade. E aonde a gente pode fazer as nossas primeiras pesquisas. Ou seja, nossa civilização, é como se você fosse um deus e você vá guiando a sua civilização à prosperidade. Mais ou menos assim que funciona. Então, aqui a gente vai escolher alguma coisa. Eu posso escolher diversas coisas. A primeira coisa que eu vou colocar é um water well, que isso aqui é basicamente pra gente ter água. A gente vai precisar ter água. Existe uma stone hut, que é basicamente a casa deles. Vão construir casas. E essa casa eles constroem sozinhos. Não é a gente que define quando é que eles vão construir. Por exemplo, a partir do momento que essas duas crianças aqui ficarem adultas, provavelmente eles já vão construir stone huds, né? Então a gente terminou aqui a primeira pesquisa. Eu já vou dando um gás bastante pra essa parte das pesquisas, porque é importante. Já vou abrir aqui também o Divini, o Punimento de Deus. Olha só. Esse aqui não é muito bom, não. Mas como eu quero que a gente vai punir eles, enfim. Aqui a gente tem a questão do tempo do jogo. Aqui são os graus. Atualmente a gente tá fazendo 40 graus. Mas eu acho que isso aqui não é considerado quente, tá? Mesmo que sejam graus Celsius. Bom, aqui a gente vai ter então nossas construções, onde eu posso estar definindo coisa pra eles. A primeira coisa que a gente vai fazer é um well. O well é basicamente um poço de água, onde eles vão estar colhendo água. Então a gente vai colocar um aqui. Eles vão então colher 5 madeiras e 5 pedras. A partir do momento que eles coletarem isso aqui, eles vão começar a trabalhar aqui. Vocês vão ver que eles vão coletando recursos. Vamos lá, Nuggets. Tragam até aqui. E aí eles, olha, já pegaram aqui 5 madeiras, já colocou. E agora a outra tá com a pedra nas costas, vai colocar aqui. E a partir desse momento eles começam a trabalhar em cima dessa ideia aqui. Então o demora aqui, o progresso é 300. Daqui a pouco eles começam a bater aqui. A Nugget Elu está coletando algumas pedras. A gente tem o filho dela, que é o Chahri. Ele tem até um colarzinho bonitinho. E também tem a filha dela, chamado Chahra. O Chahri e a Chahra. Beleza, pelo menos é a Xanaína, né? E o Adahri, que é o esposo dela, está construindo. O punimento divino, a pesquisa de punimentos divinos completa. Então tá, a gente pode agora melhorar isso aqui. Aumenta a velocidade dos Nuggets em 15%. Isso é muito bom, vamos pesquisar. Depois dessa pesquisa, a gente pode estar habilitando aqui as, podemos dizer assim, ferramentas primitivas, que vão habilitar a gente a fazer outras coisas. Então o well está completo. Então esse aqui está pronto, né? Ele vai terminar só de sumir aqui. Então esse aqui, apesar de não estar parecendo muito um poço de água, é daqui que eles vão coletar água. Até o momento tem zero, mas com o tempo aqui vai coletando. Então pra isso a gente vai também precisar um negócio pra conseguir coletar o recurso diretamente da água, que é um Water Pump. É isso aqui, a gente vai montar então um Water Pump. Esse Water Pump é como se fosse uma bomba d'água, né? Como se fosse um... É uma bomba d'água, basicamente. Ela vai puxar água e, se eu não me engano, vai fazer com que dê água aqui, se eu não me engano, tá, galera? Na verdade... Não, não, não. Na verdade o Water Pump serve pra gente estocar água, pra esse caso acabar a água, beleza? Então tá. Aqui eles estão construindo a sua primeira Stone Hut, que é como eu disse pra vocês, que é a casa. Stone Hut, na verdade. É como se fosse uma casinha de pedra com algumas madeiras. Ele bem bonitinho. É como se fosse uma barraquinha. Eles vão construir daqui, ó, 5 de madeira e 10 de pedra. E uma coisa que é muito importante... Ih, ele tá querendo... Ó, quando eles fazem coraçãozinho é porque eles querem namorar. E quando eles namoram, logo vêm filhos, né? Então, ó lá, eles querem namorar. O que vocês vão fazer? Ó lá, eles estão... Não sei se estão conversando. Ih, essa risadinha aqui é da sacanagem, galera. É piruleta, sabe? Ih, a risada do cara ali também... Já sei o que tá acontecendo, ó. Que tem um cantinho aqui, ó. Hum, 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 hum. Ó, Elu e Adari produziram um novo Nugget. Beleza, então eles produziram um novo filho. Chara e Sherry, basicamente, já são adultos. Então eles vão começar a trabalhar como adultos. Aqui, galera, tem alguns melões. Ó, a gente pode... Na verdade, não é melão, isso aqui é melancia. É, tem algumas melancias aqui. E eles vêm e coletam isso aqui como uma forma de comida. Outras formas de comida também que existem é a caça e a pesca. Eu não sei exatamente o que eles vão caçar. Eu não lembro de ter animais nesse jogo. Ou talvez eu não tenha visto. Mas eu fiquei sabendo que eles atualizaram pra existir caça nesse game, cara. Caça é uma coisa muito maneira, mano. Muito maneira. Só falta ver os animais além de pássaros, né? Vendo bastante pássaros. Isso aqui é o quê? Ah, olho de panda. É um tipo de erva e comida. Também existem pragas, tá, galera? Que dão doença pra eles. O Water Pump está completo. Então a gente já tem aqui o nosso negócio que vai coletar água. Vamos fazer aqui novas pesquisas. Vamos pesquisar agora os negócios primitivos. Só que pra fazer essa pesquisa a gente precisa de 5 de madeira e 5 de pedra. E assim que eles colocarem aqui demora 30 segundos pra você pesquisar. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade do jogo só pra eles terminarem de fazer essa hunt. Outra coisa que eu esqueci que eu tava comentando e parei. Basicamente é muito importante que você não coloque muitas construções. Por exemplo, eu vim aqui mandar eles fazerem 3, 4 coisas. Não faça isso nunca nesse game. Esse jogo é o tipo de jogo que você tem que construir coisa por coisa pra você evoluir e ter o melhor progresso possível. Se você construir muita coisa nesse tempo, meio que ele vai começar tudo e não vai terminar nada e vai ficar muito ruim. A gente terminou então a nossa hunt, né? A primeira hunt que seria, podemos dizer que é a primeira casa dele, né? Você tem a sua casinha e a gente terminou de pesquisar primitivo, né? Bem, vamos pesquisar então a pesca porque a pesca vai ser importante. Daqui a pouco chega o inverno, quando chega o inverno você pode pegar doenças do frio. A gente pode pegar diversas doenças, então a gente tem que ter essa pesquisa de peixes pra gente estocar alguma comida. Outra coisa que é legal também em pesquisar futuramente é como pesquisar lápides. Ou seja, pra eles aprenderem a fazer tipo um funeral pras pessoas que morreram. É uma pesquisa importante porque pessoas mortas, por exemplo, Nugget que morre de fome, morre de sede ou qualquer coisa do tipo. Olha, eles já querem construir outro stone hunt. Tão vendo que eles vão construir outra, por quê? Porque os filhos deles viraram um casal. É como se fosse o início da civilização, então os filhos é normal se pegarem. Olha lá. A charra e o charra já estão dando aquela risada. Aí, ó. Terminamos a pesquisa de pesca. Eles estão construindo mais uma hunt, vou deixar eles construírem. Porém, a gente vai fazer um pesqueiro, mano. Bora fazer um pesqueiro bem aqui do lado, pra nossa civilização ter o melhor proveito possível. Vou diminuir um pouquinho pra sair do jogo, porque se não as coisas acontecem muito rápido. E a gente vai abrir um cooking, que seria basicamente uma culinária, ou uma cozinha. Vamos dizer assim que é uma cozinha que a gente vai montar. Essa cozinha eu posso fazer ela separada, mas pra cá. É bem legal você também expandindo, de forma que as coisas vão aumentando pro lado. Não só fazer tudo juntinho, que fica bem estranho. Parece que nem... parece uma civilização, sabe? Nuggets agora... Ah, tá. Eles terminaram de fazer outra hunt. Então aqui eles vão poder namorar e gerar filhos. De vez em quando a gente vê a casa balançando, tipo essa casa aqui, ó. Saindo vários corações e tá dando... Parece aquele escarro de mano, mano. Parece um susto. É. Não vou nem falar o que tá acontecendo aqui. Mas vai rolar Nuggets. Vocês vão ver aqui que de quatro adultos e zero crianças, vai criar criança aqui, mano. Tomara que nasça gêmeos aí, mano. Vai, nasce dois aí de uma vez. Uma lapada só. Bom, a partir do momento que a gente construir aqui o pesqueiro, por exemplo, realmente foram dois filhos. Muito bom. Ó, aqui, ó. Nasceu o Yunhu e o Shalu. Cadê as crianças aqui, ó? Esse aqui é o Shalu. É a menininha. E esse aqui é o Yunhu. É duas meninas? É, foram duas meninas, cara. Não é muito bom, né? Mas, ok. É legal quando nascem homens e mulheres, que daí a reprodução fica bem equilibrada e vai cada vez enquecendo mais. Nesse caso aqui, não foi das melhores coisas, mas tudo bem. Não tem problema. Bom, é que eles... Quando eu clico neles, galera, dá pra gente ver... A gente vê diversas informações, como, por exemplo, quantos anos ele tem. No caso aqui tem 13 anos. Quanto de vida. Quanto que ele tá bem alimentado. Se ele tomou muita água. Isso aqui é o... Eu acho que é a velocidade, né? O conforme ele trabalha. O quanto ele tem energia sobrando. Esse aqui é o músculo dele pra poder fazer trabalho bruto. E esse aqui é o tempo dele pra fazer... É... Coletar itens. Ou seja, carregar coisas. Olha só. Todo mundo trabalhando aí no pesqueiro. É assim que eu gosto, ó. Tem aqui o tempo de construção. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui rapidinho. Na verdade, vamos fazer uma nova pesquisa. A gente vai pesquisar aqui... Cabelo, isso aqui é pra abrir algumas coisas. Vamos abrir aqui a agricultura. Não, vamos abrir aqui menos... Vai diminuir um pouco a sede, né? Então... Opa! Ah tá, terminamos a pesquisa de culinária. E agora a gente vai pesquisar a agricultura. Beleza, então o pesqueiro tá pronto. E aqui eu posso clicar no pesqueiro e escolher uma pessoa que vai pescar. Vou escolher uma pessoa forte. A Chacha é boa. Não, não, não. Vai, eu vou escolher o Elu. Vai, o Elu vai ser o cara que vai pescar. Indo para o hut de fish. Então, ele tá vindo aqui pescar. No caso, olha lá. Ele já tirou a vara dele pra fora. Olha lá, o Elu já tá vindo ali com sua vara. E eles não têm rosto. Na verdade, eles têm rosto. Mas não têm olho, boca, nem nada, né? Esse jogo ainda, como eu disse pra vocês, ele tá em fase inicial. Mas, mano, esse jogo promete ser aquele jogo que você vai começar nesse tipo de estágio aqui. E você vai ir pra cidades gigantes, com direito até a aviões, carros. Então, esse jogo, ele promete muita coisa. Eu já falei isso já no meu primeiro vídeo. Se você não me recomenda, você pesquise no YouTube. The University of Game, você vai encontrar meu vídeo. Muita gente comentou que é um jogo promissor, que vale a pena, que vai ser um jogaço. Mas ele ainda tá sendo construído. Temos aqui, então, o Elu está pescando. Galera, uma coisa que eu acho muito bonita é o mar, mano. O mar desse jogo... Na verdade, os gráficos desse jogo são sensacionais. Olha essa água, mano. Dá pra ver até os peixinhos lá embaixo. Quer ver? Vamos tentar encontrar uns peixes aqui, ó. Tem uns peixinhos aqui, ó. A gente vai encontrando diversos peixes aí que ficam no fundo. Mano, o joguinho é bom, mano. O joguinho é bom. Não dá pra dar um close, assim, muito, muito perto deles. Mas a gente pode ver aqui, mais ou menos assim, ó. Que nem dá pra ver aqui o Sash, o Sahi, que tá trabalhando aí. Sahi ou Sai, né? Sei lá como é que fala seu nome. Bom, então vamos fazer um lugar de culinária. Deixa eu ver aqui. Ah, na verdade, vamos fazer um reservatório de água. Vamos fazer esse reservatório de água um pouco perto aqui, né? E outra coisa que eu acho importante fazer é outro lugar de água. Aqui a gente pode ver que a gente tem três águas. Aqui nesse canto, galera, aqui embaixo, a gente tem diversas informações. Não tinha comentado sobre, mas provavelmente vocês já devem ter notado. Aqui a gente tem as pedras, a madeira. Aqui a gente vai ter também o metal, o óleo, né? Que seria, na verdade, esse aqui é óleo, é óleo. E a gente vai ter também aqui o gás, que vão ser coisas pra estar evoluindo, enfim, outras coisas. Esse aqui a gente vai precisar de 20 madeiras e 20 pedras, 30 pedras. Vai demorar um tempo pra ser construído. Esse aqui já tá quase, quase terminando. O pessoal tá tomando água. Eu tenho que tomar cuidado, porque aqui, ó, mostra o consumo de água. Eles consomem 4 de água por dia e eu tenho 40. Mas eu tenho que fazer vários wells, que são os, como é que fala? Os poços de água, porque quanto mais você tiver, mais água vai ter. E olha só, as pessoas estão reproduzindo. Já temos mais dois adultos, então as duas crianças já viraram adultos e eles estão fazendo um burruco aqui pra, né, ter mais pessoas. E obviamente eu vou precisar de mais um poço de água. Vou construir um aí pra lá que eu vou expandir. A agricultura está completa, a gente pode pesquisar agora isso aqui pra diminuir um pouco a sede deles. Isso aqui é interessante pra caramba, porque quanto menos águas eles consumirem, melhor é pra gente. Então, agora a gente vai construir esse well aqui. Só 5 de pedra e 5 de madeira, dá pra fazer rapidinho ele. E deixa eu ver aqui. Depois aqui, ó, tem o Anciente Burial, que é basicamente o enterrar, né, basicamente pra gente aprender a fazer as lápis que eu falei pra vocês. A gente também tem aqui um tipo de ritual de funeral, que basicamente vai ensinar eles a enterrar pessoas. E esse aqui é pra fazer estoques, que é o Warehouse, pra você poder criar um lugar exatamente pra estocar as coisas. Por exemplo, a gente cria um lugar pra estocar peixes, trocar outras coisas, enfim. A gente já abriu aqui também um lugar de dinheiro que constrói. Construtores têm a responsabilidade de construir novas construções e reparar as que existem. Ok, essa aqui é o Wethery, que é basicamente o lugar que eu falei pra vocês, que é de culinária, é uma cozinha, e lá vai ser produzida toda a comida. Mas eu vou esperar um pouquinho, deixa eles produzirem um reservatório de água, e depois o reservatório deixa ele fazer outra coisa de água, porque pra quem já jogou esse jogo sabe que a água é uma das paradas bem mais importantes desse game aqui. Bom, o pessoal já tá reclamando um pouquinho de comida, eu tô pensando seriamente aqui em fazer um lugar aqui pra comida, mano. Bom, vamos fazer aqui, porque conforme a gente vai expandindo, qualquer coisa eu expando pra cá também. Então, beleza, a gente já tem o reservatório de água, que tem também a água que a gente tem, que já tá enchendo o reservatório, e o que enche é o Water Pump, ok? Então aqui a gente tem, aqui vocês podem ver, isso aqui na verdade devia ajudar, isso aqui a gente tem mais rápido, né? Mas tudo bem. Aqui a gente tem aqui a água, a água serve pra diversas coisas, aquele casal que fez um filho, fez apenas um filho, mas tudo bem. E lembrando que tem duas mulheres adultas, né? Eu espero que eles façam outras Huts. A Huts, se eu não me engano, eu não posso construir a casinha deles, é eles mesmos que fazem. A gente já pode fazer um farm, olha o tamanho do farm, galera. O farm é bom escolher uma área bem grande pra fazer essa agricultura, mas eu não vou fazer isso agora, até porque não há necessidade, né? Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu ver, depois a gente tem várias coisas, esse Water Pump eu já tenho, reservatório já fizemos também. Bom, as coisas estão indo bem, estão indo bem. Então a gente tem aqui um lugar pra fazer culinária, então a gente vai escolher uma pessoa pra ser cozinheiro. Eu vou colocar aqui a Xalu, pode ser a Xalu, a Xalu vai ser nossa cozinheira, então ela vai trabalhar aqui. Aqui poderemos escolher, aqui tem a comida, então aqui tudo a gente vai estocar. E aqui nesse cantinho, nesse botão eu posso desativar a estrutura, pra que ela não trabalhe mais nela, não seja feito mais nada nela. Ah, eles estão construindo outra hut aqui, como era de se esperar, né? Outra hut. Deixa eu ver aqui, peraí que tem muita coisa acontecendo. Nossa, tiveram outro filho, já temos sete adultos, duas crianças, tá reproduzindo rápido. Tem que tomar cuidado porque as coisas vão acontecendo muito rápido. Só essa casa aqui já tem três crianças. Essa outra casa não tem nenhuma, né? Beleza. E... Aqui, estão indo bem, estão indo bem. Deixa eu ver aqui, tá produzindo alguma comida? Aqui, então aqui eles já estão conseguindo cozinhar, eu ainda não posso fazer mais pessoas aqui pra trabalhar, parece que vai ter que ter energia. Bom, deixa eu pensar, vamos pesquisar aqui, vamos aprender a fazer funeral? Não, vamos aprender uma área de estocagem que é importante. Rapidinho a gente termina aqui essa pesquisa. Eu acho que eu vou fazer sim, galera, o Agricultura, mano. Eu vou precisar muito de coisas desse tipo aqui. Vou fazer numa área grande, aqui na frente, porque pode ser que futuramente eles vão... Opa, eles vão a nuvem na frente. E olha só, vocês podem ver que tem um efeito de câmera molhada. Isso aqui é conforme a gente entra numa nuvem de chuva, ele molha a nossa câmera. E uma coisa que eu não comentei é que quando você vai andando pelo mapa, todo lugar do mapa é diferente. Por exemplo, você pode chegar num lugar do mapa que tá claro, enquanto lá na sua cidade sai escuro. Então você consegue dar a volta no planeta, ver essas coisas, dá pra ver a temperatura. Você também consegue ver a questão de como é que tá o outro lado do mapa, essas coisas assim. Ficando aqui nesse canto, ele vai levar a gente até a nossa casa automaticamente. Beleza, chegamos aqui já. Bom, vamos ver quanto que vai demorar pra construir isso aqui. São 20 de madeira e 25 pedras. Na verdade, eu já tenho, só falta ser construído. Isso é bom, porque a gente precisa ter um cultivo aí pra gerar alguma... alguma comida, né? Bom, o cara que tá comendo, ó, tem pessoas que já vêm comer. Isso aqui é como se fosse um restaurante. Além do cara que tá lá dentro trabalhar na cozinha, que é esse nugget que tá trabalhando no panelão aqui atrás, ele vai trabalhar na comida e aqui as pessoas vão vir comer aqui em cima dessas mesas de pedra, ó. Eles tão comendo peixe, que no caso foi pescado, né? E ali tá rolando outras coisas ali pra ter mais nuggets. Mano, tá evoluindo bem rápido, isso é muito bom. Deixa eu ver. A gente tem aqui, a pesquisa já foi... não, não foi completa. Daqui a pouco ela tá completa. Ó, então aí... Ah, tá, eles tiveram... Nossa, duas crianças. Meu, tá com muito... tem muita criança, galera. Caramba, aquela e... Ok. O Kelha, na verdade. O Kelha é um novo, cara, ele não tinha, né? Então as coisas tão indo bem, tão indo bem. Só falta ser carregado mesmo. E bom, como vocês podem ver, conforme cada um vai pegando uma função, por exemplo, um vai ser o pescador, o outro vai ser o cozinheiro, esses que fazem essa função, normalmente eles não trabalham em outras coisas, por exemplo, construção, essas paradas, eles não fazem. Eles vão fazer apenas a função deles. A gente tem uma pesquisa de estocagem, a gente pode pesquisar medicina, isso aqui é muito, muito, muito bom pra cuidar de... Aqui, ó, vai ter doutores, né? A gente pode ter um doutor pra estar cuidando de doenças que podem acontecer, ficção bacteriana, também às vezes eles se machucam trabalhando, o cara vai cortar uma árvore e machucar a perna, acontece essas coisas, então é bom ter um lugar médico, é importantíssimo, né? Tem esse tipo de coisa. Mas, galera, eu vou terminando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui desse game de The Universum. Se você gostou, não esqueça de deixar o like que vai ser muito importante pra mim saber se vocês querem o próximo vídeo ou não. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho e fica atento às novidades. Valeu, falou, até o próximo vídeo, aquele abraço e eu fui!